E aí galera, tudo de a ver com vocês? Hoje no vídeo aqui, vim trazer uma abertura de caixa diferente. Alguns recebidos da Natura, alguns já estão bem antiguinhos aqui, mas vim trazer pra vocês que eu não tinha aberto, ok? Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, esse recebido, porque como eu sou influenciador digital da Natura, então ele sempre manda lançamento pra mim, e dessa vez eu atolei bastante, bastante e não consegui abrir. Então eu vou mostrar pra vocês tudo aqui, e lá no meu Instagram, que é arroba brunodepaulo, o mesmo nome aqui do YouTube, vocês vão ver, porque lá eu vou explicar tudo certinho, e aqui é só fazer a abertura de caixa pra mostrar pra vocês. Então, assistam o vídeo até o final, espero que vocês gostem, e não esqueça, deixa o seu like aqui também, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bom, vamos lá pela primeira caixinha aqui, ó. Aqui veio o lançamento do Essencial Mirra, o Del Parfum, ó, o Del Parfum, e a sacolinha, que é o presente do Essencial Mirra, agora aqui, edição de Natal, que é o presente agora desse final de ano. Eu lá no Instagram vou falar tudo pra vocês sobre o que eu achei dele. Também, aqui, ó, gente, ó, Crer pra Ver, sou apaixonado por Crer pra Ver, sempre, sempre compro, sempre ajudo, porque é pra ajudar na educação do Brasil, olha aqui, ó, veio essa marmitinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, com essa divisória, muito legal, gente, muito legal, estou apaixonado por isso daqui. Eu já tinha aberto, assim, já tinha aberto pra ver tudo que tinha aqui, pra saber o que falar pra vocês, pra não falar errado. Então, aqui, ó, nessa caixinha veio isso. Próxima caixa, aqui, ó, ó, manga rosa e água de coco, hidratante refil, a caixa de sabonete, o spray corporal e, também, o antitranspirante em creme. Gente, esse antitranspirante aqui, ele é muito bom, eu tô usando ele. Pensa num antitranspirante muito bom, é esse daqui. Ainda mais agora pro verão, ele tem um cheiro muito gostoso, muito gostoso. Eu deixei de usar antitranspirante em rolon pra usar em creme, que eu achei melhor. Não tem nem mais espaço aqui pra colocar as coisas. Aqui, ó, vamos para a próxima. Mais uma aqui, ó. Nessa daqui, gente, veio o caiaque oceano. Aqui, ó, pro resto do Natura, sem plástico. Tá vendo aqui, ó? Gente, Natura é super sustentável. Natura é Natura, né? Não tem explicação. Ó, e ele não vem plástico, ó. Ele vem aqui, ó. O lacre dele é esse daqui, ó. Essa colinha dele. E lá no Instagram eu vou mostrar pra vocês todas as impressões desses recebidos aqui. Então me segue lá, que é arroba brunodepaula. Aqui tem mais. Aqui, ó. O que que veio? Máscara para sírios de Una. Deixa eu abrir aqui pra ver, ó. Essa máscara aqui, ó. Máscara, eu acho que é circuit que se fala, sei lá. Olha que legal dela aqui, ó. Ela tem, ó, esse ajuste aqui, ó. Aqui, ó. Vamos tentar focar. Ó, olha só assim pro... Tá vendo aqui, ó? Esse negocinho aqui, ó. Ele muda. Ele vira, né? Tem também aqui, ó. Esse pó compacto translúcido. O refil dele. Tem o refil dele. Deixa eu fechar aqui. E também veio o estojinho pra colocar ele, ó. Daqui do Faces. E vou mostrar lá pra você, gente. E siga lá no Instagram. Sempre tem muito conteúdo. Tô mostrando tudo aqui da loja. Nossa, tem mais duas caixas aqui. Deixa eu colocar daqui aqui de lado. Não vai caber mais. Chegou aqui, ó. Tem esse daqui também. Esse daqui, o correio meu aqui deu uma amassadinha. Mas... Olha só, gente. Química de humor. O del corporal. Tá vendo? E o refil. Tá vendo? E também veio essa cartinha aqui, ó. Olha lá. Parceria entre Natura e Rendes. Não sei falar esse nome, não. E Rock in Rio. Resulta na transformação de 10 toneladas de copos plásticos utilizados no festival e embalagens de novos del corporais. Humor. E evita emissão de 15 toneladas de CO2. Então, ó. A Natura reaproveitou os copos para fazer as embalagens de humor. É a Natura ser Natura, né? Eu não vou ler tudo aqui não para vocês porque tem muito escrito aqui. senão o vídeo vai acabar amanhã. Bom, vamos tirar daqui de cima também. Tem mais aqui, ó. Olha aqui, gente. Mamãe e bebê. O que veio? Veio essa mochilinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa mochilinha é muito bonitinha. Deixa eu abrir aqui. Ah, que legal, gente. É de colocar assim, ó. Deixa eu carregar assim. Achei legal. Ela vira muito. Não, ela é só girada assim. Cadê a abertura aqui? Deixa eu abrir aqui. Olha, ela é térmica, ó. Ela é térmica. Já achei muito legal. Veio também uma colônia mamãe e bebê. O sabonete líquido aqui, ó. Da cabeça aos pés. E também um lenço umedecido. Tá vendo aqui, ó? Um lenço umedecido com 50 unidades. Esse daqui é essa aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Ih, peraí. Gente, pra finalizar tá vendo isso daqui, ó? Essa daqui chegou ontem pra mim e essa daqui eu não vou abrir aqui. Eu vou deixar pra abrir lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram vai lá que eu vou deixar essa daqui eu vou abrir lá pra vocês verem o que que é. O que que é? Eu já abri eu já sei o que que é mas eu vou deixar pra vocês verem lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram arroba brundepaulo me segue lá porque eu vou abrir lá e contar sobre isso daqui lá no Instagram. Vou falar sobre tudo isso mas esse pequenininho aqui vou falar lá no Instagram vou deixar vocês com bastante curiosidade saber o que tem aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa aqui desses presentes aqui que eu recebi da Natura. Agora vou fazer não uma resenha mas vou mostrar pra vocês no Instagram tudo certinho produto por produto falar o que eu achei o que eu gostei a linha manga rosa e água de coco que eu apaixonei e vou deixar no Instagram pra todos vocês então se você não me segue lá se inscreva me sigam lá arroba brundepaulo e também na descrição tem um link aí do meu Instagram é só você ou procurar lá ou você clica aí que vai ser direcionado diretamente no Instagram ok? Aí eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o meu Instagram pra você me seguir lá ok? Obrigado pra vocês que assistiram até aqui um beijo pra vocês todos muito obrigado tchau tchau e até a próxima e até a próxima